Vícios são coisas de trabalhador e não de vagabundo. Olha só que coisa interessantíssima esse insight que eu venho trazer para você aqui dentro dessa nova filosofia dos jovens que querem mais trabalhar, estão desistindo dos empregos, no futuro com a automação que a gente já tem hoje para coisas manuais. Carro, por exemplo, quase tudo automatizado, gerador, computador. Tudo isso aí é feito de maneira automatizada. Os trabalhos que a gente tem hoje só é IA, mas aí ela está evoluindo. Nossa, IA é muito incipiente. Tudo bem, mas ela já existe e ela está evoluindo. A cada dia que passa ela está crescendo na sua capacidade ainda. Então não é difícil a gente imaginar que daqui eu acho que 2050 a gente já vai estar aí com a grossa maioria das pessoas não vão ter que trabalhar não. Se a gente for parar para pensar, hoje em dia já é assim. No Brasil, em torno aí de 30% das pessoas trabalham. A população brasileira, a gente tem aí 200 milhões de pessoas, 3 vezes 2, mais ou menos 60 milhões de pessoas. Desses aí a gente tem mais ou menos 40 e poucos milhões que são trabalhadores CLT e os outros milhões aí para inteirar os 60 é funcionário público. Então, a gente vai falar assim, quem produz mesmo ali são 40 milhões. Então você já tem uma regra 20, 80-20 praticamente no Brasil. No Brasil 20% das pessoas produzem, 80% não. E o pensamento em voga quando a gente descobre esses números, o choque que vem é que as pessoas realmente estão achando que você tem que aumentar a quantidade de pessoas produtivas na sociedade. Isso está errado. O que você tem que fazer é diminuir. Você tem que ter cada vez menos pessoas trabalhando e produzindo. Por quê? Porque a automação vai substituir isso aí e vai liberar as pessoas para o próximo nível de existência, de experiência de vida humana. Tá certo? Se você quiser olhar aí, você precisa de uma perspectiva histórica, né? Para ter essa consciência, mas a humanidade ela veio lá de trás, né? Com uma produtividade muito baixa. Para quem é adepto aí dos homens das cavernas, né? E acredita na evolução, nessas coisas. Para a gente que é cristão que acredita no paraíso, Adão e Eva, né? Veja bem como era Adão e Eva, ou o homem das cavernas. Não se tinha roupas. Se vivia ali, inicialmente, essa fase, um evolucionista não tem acesso a isso, mas no jardim do Éder. Éder, né? Junto a Deus ali, antes do pecado original, Adão e Eva não trabalhavam. Eles tinham tudo ali no jardim, né? Claro, dentro do conceito meio minimalista, né? Se tinha o suficiente. Se não tinha uma roupa de grife da Giorgio Armani, uma cueca da Calvin Klein, uma bolsa da Gucci, não tinha isso. Não trabalhava e não tinha esses luxos. Mas se tinha o suficiente para comer, para beber, tinha a companhia de Deus, né? Eu vivia-se na presença de Deus ali. Mano, o que é vida melhor do que essa? Na visão, é... Aí que tá, né? Para a gente que é cristão, a humanidade veio de uma realidade melhor, aí cometeu o pecado, né? Porque aqui a gente pode fazer várias ligações no cristianismo aí. Para a gente, a gente acredita que o Satanás é a luz. É um anjo caído, filho da luz, né? Olha essa palavra luz. Vamos pegar essa palavrinha luz. É um movimento popular aí, nos últimos séculos, que diz que está colocando luz sobre as coisas, está iluminando as coisas, né? Então, o Lúcio foi filho da luz, com o de nome Satanás. Era a serpente que convenceu o Elva, né? A provar desse fruto proibido do conhecimento do bem e do mal, a iluminar-se, ser iluminada pelas luzes da razão. E aí eles caíram do Éden, né? E vieram aqui para aquilo que os evolucionistas têm como os homens da caverna, né? Tipo assim, essa parte aí do Jardim do Éden não existe nessa imaginação. O imaginário deles começa aqui. E aí, como é que era a vida dos homens das cavernas, né? Era até parecido com a de Adão e Eva. Uma vida muito simples, básica, sem muitos recursos, sem luxos. Só que a questão é, eles já tinham que viver do suor do corpo, né? A maldição, né? O trabalho é como a maldição no meio do fundador de Adão e Eva, vamos dizer assim, né? Que por ter feito essa escolha aqui, agora você não tem mais direito a essas coisas aqui do paraíso. Tá certo? Agora você vai ter que viver do suor do seu trabalho e sofrer as dores do parto. Então, o que que acontece? Diante disso, você caiu para essa realidade do homem das cavernas, que tinha uma produtividade baixa, ele vivia ali caçando na selva e tal. E aí isso foi evoluindo, né? Depois vieram os primeiros assentamentos humanos, né? Sabe que pelo menos o homem era nômade, mas depois ele assentou-se em um local com a agricultura, desenvolveu, né? Veio a primeira fase da delimitação da propriedade, né? Propriedade privada ali das primeiras fazendas, essas coisas, que gerou todo o progresso humano que veio vindo depois, né? Porque a partir do momento que você se torna fixo em um local, que você começa a desenvolver aquilo ali, você gera todas as complexidades que trouxeram a humanidade para esse estado mais produtivo, que a gente tem aqui hoje. Vamos tentar focar só nessa parte, né? Da produtividade, tá certo? E aí mais ou menos na época ali que veio a iluminação, né? As iluminação, a luz, o perfil da luz, tudo se liga, né? Quando você pensa, cara, tudo se encaixa. E aí de uma maneira ou de outra a gente não pode negar que nessa época veio agora, a gente vem vivendo os últimos 200 anos aí, a Revolução Industrial, a gente tem uma produtividade gigantesca já hoje, né? Isso é muito louco, porque quando você olha nessa perspectiva histórica, né? Você percebe como a nossa cultura, ela tá errada, ela tá assim, ó. A gente realmente acredita que às vezes as pessoas estão cada vez mais pobres, quando na verdade a gente tá cada vez mais rica. As pessoas estão trabalhando cada vez mais, quando na verdade estão trabalhando cada vez menos e produzindo mais, né? Então, quando você olha nessa perspectiva histórica, você vê que hoje em dia você tem pessoas que vivem como os homens das cavernas ainda, né? São justamente as pessoas que estão no nível mais básico aqui das nossas cidades, tá certo? Certas pessoas que moram na rua, tá certo? Elas vivem e sobrevivem, elas não necessariamente estão executando algum trabalho, alguma coisa assim, mas a sociedade é produtiva o suficiente para que mesmo elas sobrevivam. Se você pegasse um homem da caverna e teletransportasse ele no tempo para o dia de hoje, ele ia ver um semelhante que tem até uma condição de vida melhor que a dele, porque às vezes o homem da caverna não tinha acesso à roupa, essas coisas, né? Que às vezes a pessoa que mora na rua hoje em dia, ela tem, porque ela vive numa barraquinha. Imagina uma barraquinha dessa aí que você tem, né? Imagina a expulmamento das cavernas, né? Então, quer dizer, mesmo no nível mais baixo da nossa sociedade, a gente já está numa evolução muito melhor do que no passado, né? Conforme você vai explodindo a sua mente, explorando essas coisas, você percebe que hoje em dia a mesma pessoa, morador de uma comunidade, de um bairro pobre, da periferia, tem acesso a coisas inimagináveis, mesmo para John D. Rockefeller ou grandes reis e pessoas muito ricas do passado. Por quê? Porque a evolução humana trouxe tudo isso, né? Então, aquela história de que o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre é uma das maiores mentiras que a gente tem na nossa sociedade. A verdade é que é, sim, o rico fica mais rico, mas o pobre também fica menos pobre, né? Se você for comparar a existência pobre na humanidade ao longo da história, a gente está vivendo cada vez melhor. E toda essa introdução aqui para te trazer aqui, né? De certa forma, se a gente trouxesse uma pessoa do passado para hoje, a gente ia pensar que a gente não trabalha. Ela fala, nossa, como assim? Os caras não trabalham? Os caras ficam o dia todo dentro de casa, olha lá. Eu, por exemplo, eu fico dentro da minha casa, pego o computador, fico apertando os botãozinhos, sendo que antigamente o cara para ele trabalhar tinha que carregar peso, tipo um negócio nas costas. Então, os trabalhos já estão ficando mais leves, né? Na nossa geração aqui, eu sou da geração Y, né? A gente tem 36 anos. Minha geração já é, precisa de menos músculo do que a geração passada, porque a geração passada precisava carregar peso. A minha geração teve que desenvolver o músculo do intelecto, né? Aqueles anos terríveis da nossa vida que a gente ficava trabalhando de dia e estudando de noite. Mas isso desenvolveu a tecnologia de tal modo que hoje em dia está mais fácil produzir. Então, as pessoas não precisam estudar tanto mais, né? E aí vem aquela pessoa, meu Deus, as novas gerações tem o queimar aí embaixo. É claro, da mesma forma que a nossa geração teve aí menos força muscular do que as gerações anteriores, para a gente não ter que carregar peso o dia todo, as novas gerações também, como você tem ferramentas melhores hoje, também não vão precisar disso. E virar um tempo, aí até 2050, onde ninguém mais vai ter que trabalhar, tá ligado? E é aí que a gente chega, né? A maioria das pessoas tem essa visão errada, né? Como se drogas e vícios fossem coisas de vagabundo, porque elas acham, elas vivem em torno do trabalho, né? Elas acham que o trabalho, de fato, é o centro da vida, e que se você não estiver trabalhando, você está fazendo coisa ruim. Mas a verdade não é essa, tá certo? Por isso que eu falo, você precisa experimentar um sabático, cara. Ficar um tempo sem trabalhar na sua vida adulta, com liberdade, né? Para você perceber o quanto que todas essas coisas, de vícios, de maus hábitos, tudo isso, está muito mais relacionado a uma vida limitada, pelo fato de você ter que trabalhar. Na minha época, trabalhar de dia e estudar de noite, que vida mais limitada que é essa? Que aí você, de fato, precisa de substâncias para te manter acordado. O seu tempo de descanso, ele é muito pouco, o seu tempo livre, né? Então você acaba tendo que intensificar e muito ali o que você vai aproveitar daquele tempo, né? Você pode dizer uma rave, por exemplo. O seu tempo, o cara está intensamente vivendo aquele pouco momento de liberdade que ele tem. Agora, conforme você vai introduzindo mais liberdade na vida do ser humano, ele passa a ter mais virtudes e viver de alguma maneira, ele vai se dedicar mais a artes, esportes, né? O próprio, uma vida menos acelerada, menos corrida, né? E eu acho que a prova cabal disso aqui que eu vou te falar é o seguinte. Mano, vê se o bar está lotado de semana, velho. O bar lota sexta, sábado, velho. E até no domingo, às vezes, até o domingo é menos. Por quê? O pessoal trabalha e no final de semana vai para o bar e vai beber, vai encher a cara, vai fazer uso de substâncias. Tudo isso está muito mais relacionado com essa vida limitada pelo trabalho que a gente experimenta aí. As gerações atuais, as passadas, todas nós aí, dessa realidade onde a gente trabalha demais e aí a gente tem pouco tempo para desfrutar. Então, nesse pouco tempo, a gente acaba precisando de todas essas coisas, né? E até porque a rotina, a realidade, ela é muito ruim também. E aí essas substâncias têm essa característica, né? De ser uma fuga, né? Você pode ver, se você for analisar e ver e conhecer histórias, a maior parte das pessoas começam no alcoolismo e nessas outras coisas quando? Na época em que você está trabalhando de dia e estudando de noite na faculdade. Por quê? Sua vida fica limitada, às vezes você sai do convívio da sua família, da sua comunidade, aquelas coisas, vai sair da cidade interior, vai morar numa cidade grande, não sei o quê. E é ali que o cara começa, ó. Está certo com essa vida aí. Agora, liberto disso, né? No futuro, começa a automação, mais produtividade. Ora, por que você vai precisar de uma coisa que te tira do seu estado de consciência? Para você fugir de uma realidade? Se a sua realidade é boa, se a sua realidade é acordar sem despertador, pegar o sol, praticar atividade física, ir na praia, dar um rolezinho, surfar, né? Tudo isso, mano. É muita pessoa, ela precisa muito menos de uma anestesia. Ela precisa muito menos, porque tem dois tipos. Ela tem esse tipo de substância que ela é mais anestésico, que te tira da realidade por um tempo, né? Um negócio mais alucinóide. Você tem aquela substância que ela é mais voltada para o cara ter mais energia, né? Que aí você tem medicamentos para isso, mas também tem algumas coisas, tem coisas legais e ilegais nisso, né? Eu não usei nada, eu só analiso e fico pensando nessas coisas, né? Eu tenho conhecido mesmo, falei, o cara trabalha de dia, estudava de noite, ainda consegui ir para o bar beber durante a semana, e aí no final de semana ele ia para a riva, para lá, estava sempre ligadão. Por quê? Usando essas paradas. Então, essa vida significa que é o trabalho que está no centro disso, né? Você veja que o uso de drogas, de álcool, essas coisas, está muito relacionado com vida urbana. E vida urbana é uma vida centralizada, essencialmente, no trabalho e no estudo. E digo mais, trabalho presencial ainda, né? Então, a minha aposta é essa, cara. Consumo de substâncias e mistas está muito mais relacionado a uma vida de estresse, de trabalho, onde você vive para trabalhar, para estudar, estuda para trabalhar, e fica nesse ciclo. Você não vive, você não tem tempo livre, você não consegue fazer nada, do que uma vida mais liberta, que será no futuro, né? Com cada vez menos pessoas trabalhando, e quem trabalhar trabalhando menos, né? E o trabalho cada vez mais como uma coisa opcional, né? Hoje em dia já é opcional, mas muita gente não tem ainda essa clareza de mente, né? Olha só, será que eu e você aí, criados nessa sociedade iluminada que a gente vive hoje, a gente conseguiria viver de maneira simples, como era no paraíso, né? Eu acho interessante a ideia, mas pôr em prática, viver largado e pelado? Eu sei, precisa de um processo também de evolução cultural, né? A humanidade, ela evoluiu muito os seus meios de produção, mas a cultura, ela ainda não está evoluída, a gente ainda vive como se a gente vivesse com uma produtividade baixa, e se a gente não trabalhar e não produzir, a gente não vive, a gente passa dessa para o melhor, mas não é a realidade mais, né? Então, as novas gerações, aí essa construção, né? Minimalismo, essencialismo, militar inerte, enfim, grande demissão, tem uma série de movimentos nesse sentido desse despertar humano. Ora, um trabalho que ele não melhora a minha vida e do qual eu não dependo para sobreviver, ele é dispensável, eu posso viver bem sem esse trabalho, posso viver melhor até, né? O único trabalho que é interessante é aquele trabalho que melhora a minha vida. Eu trabalhando, a minha vida tem que estar melhor do que eu não estar trabalhando, né? Isso aqui é aplicação de lei para o mercado pura. E no futuro, com automação, com essas coisas, cada vez você vai precisar de menos trabalho humano. Então, é muito bom evoluir essa cultura nesse sentido para que... Só que se é uma coisa tão... A gente não precisa nem fazer muito esforço, que é tão natural, velho. É só o cara ficar um ano sem trabalhar, sem querer trabalhar, que ele já consegue descobrir tanta coisa, tanta vida, né? Por isso que eu falo, mano, tira o sabático. Tira o sabático, que é o melhor presente aí que você pode se dar, né? E aí, galera, nesse card aqui, eu vou falar para você como será a minha aposentadoria, hein? Então, clica nesse card, vamos conversar um pouco mais sobre esse tema, né? Porque o sabático a gente só tira aí, por quê? Porque o dinheiro não dá, né? Porque se desse, a gente aposentava logo. Porque o sabático pressupõe que você, uma hora, vai ter que voltar a trabalhar. Mas, assim, o que é uma mini aposentadoria, né? O sabático tem esse nome também. É uma mini aposentadoria que você tem. A aposentadoria é o seu sabático definitivo, quando você nunca mais vai ter que trocar uma parte da sua vida por dinheiro, né? Sonho com esse dia, né? Mas vamos falar mais sobre isso no próximo vídeo. Chega mais, fica aqui no card, que eu estou te esperando.